Então vamos lá para mais um curso de TypeScript. Dessa vez a gente vai falar sobre Decorators. Esse é um assunto bem legal, bem interessante. Eu vou trazer aqui agora uma definição que a própria documentação te fala o que é Decorators, mas na realidade você não vai entender nada. Você só vai entender mesmo o que essa definição diz depois que você praticar. Ou seja, acho que só no final do curso você vai conseguir realmente explicar para outra pessoa o que realmente é Decorators. E sempre vai precisar, obviamente, de exemplos práticos, porque é assim que vai funcionar essa dinâmica. Enfim, então simplicamente Decorator é uma declaração, barra anotação, a gente pode dizer sim, que pode ser anexada a uma classe, a uma propriedade da classe. A gente pode anexá-la também a métodos, parâmetros ou até mesmo a assessors. Então essa é a definição. Em termos legais, é uma configuração que você adiciona uma anotação, que é um arroba, e alguma anotação. Então você descreve, ou seja, você dá um, entre aspas, não é definição oficial, mas é um superset, em cima do superset que já é o TypeScript. Então a gente consegue dar um poder a mais a um método, a uma propriedade e coisas do tipo. Por exemplo, a questão de uma propriedade da classe. A gente pode, por exemplo, validar. Já adiciona uma anotação e já valida, valida a quantidade de caracteres. A gente vai trabalhar um exemplo que é um exemplo real, baseado justamente nisso, para você entender como exemplos mais voltados para o mundo real. Então, basicamente é isso, e pode apostar aqui na prática, depois você volta, depois de fazer todo o curso, você volta aqui, e vê essa aula e você fala, opa, agora sim tudo faz sentido, agora sim tudo realmente tem uma lógica por trás. Então é exatamente essa dinâmica do nosso curso. Então é na prática que a gente vai aprender. Então é isso aí, e bora para a prática. Então é isso aí, e bora para a prática.